Estou aqui com a Natália, olha, a gente já está no esquenta bom para o carnaval, né? Estamos, muito bom! Você já conhecia o Baile da Santinha, a primeira vez? Eu já conhecia, mas não já tinha participado como participante, assim, trabalhado, a famosa capricorniana. Mas eu confesso que aqui em Salvador eu nunca tinha visto, era um sonho meu, um desejo muito grande e hoje eu estou realizando, juntamente a gente está participando do baile, né? E o povo muito lindo, a galera é muito acolhedora, estou muito feliz, inclusive, obrigada, Salvador! E você falou que participou trabalhando, você dançou no Baile da Santinha? Não, dancei, eu trabalhava com uma equipe, em eventos. Ah, que legal! Então já trabalhou em vários eventos mesmo, né? Homem, era barba em profissão e isso agora não mudou. Continuamos empreendendo, atuando, trabalhando, modelando, estamos aí com um pouquinho de tudo, a mulher é isso. E carnaval? Você saiu do Big Brother e já caiu ali, vamos dizer, quase que de paraquedas nessa bucaí. E esse ano, quais são os planos? Esse ano estarem novamente com a Bejapur. Acredito que quando a gente participa de uma escola, a gente carrega ela como uma família e principalmente a situação do Bejapur com mim, foi um acolhimento muito grande da parte deles. Eu não poderia simplesmente virar e falar, ah, eu vou para outra escola, não, não é assim. A Bejapur, eu sou muito grata por eles terem me acolhidas como família. E sem falar da nossa trajetória que foi linda após o BBB, me ajudaram muito, eu sou muito grata. Quero mandar um beijo para todo mundo ainda bem, eu vou continuar com isso. E vamos estar juntos desde o dia de 2023, enquanto vocês não sabem o cair, é isso? Por falar em planos, a gente tem um filme aí, você e a Maria, que a gente, né? Era a rivalidade do BBB que agora estão juntos. O filme vem para selar a paz de vocês? Na verdade, eu e a Maria, a gente não tinha bem uma rivalidade. Ela sempre foi uma personagem que eu me identifiquei muito desde a entrar na casa. Não pelo fato da casa, e sim pelo fato de eu já ter acompanhado a trajetória dela antes do BBB. Então era uma pessoa que eu me identificava muito, não como talento, não como profissional, mas como pessoa. Então lá dentro eu queria muito jogar com ela, mas acaba que a casa se move de um jeito que nem tudo que a gente deseja acontece. Então naquele momento a gente não conseguiu jogar juntas, infelizmente tivemos um atrito ali. Então eu não fiquei chateada com ela, eu vou confessar. Eu fiquei mais chateada com quem estava me incentivando, né? Aquele cenário, porque tinha pessoas que eram amigas e que apoiaram a baldada. Então isso pra mim foi muito delicado, absorvei, digeri isso. E ela, desde o momento que ela saiu, eu já tinha no meu coração que aqui fora eu queria encontrar ela. E foi isso que eu fiz, assim que eu saí do BBB. Depois que passou o carnaval eu procurei e a gente conversou. Nós nos encontramos e desde então a gente vem traçando, né? Uma história muito bonita de amizade, de carinho, de trocas. E é isso que eu quero trazer pra minha vida, porque aqui fora não existe rivalidade. Aqui fora existe acender a luz no outro, porque isso me acende cada vez mais. E a gente estreando esse filme junta, eu confesso que vai ser sucesso. Eu estudo teatro desde os meus 12 anos. Eu já rodei a grande Minas, a grande BH, fazendo atuação comum em teatro. Só que eu nunca gravei um longa, gente. Por que você pode dar um spoiler pra gente? Gente, eu não vou dar spoiler. Mas você e a Maria contracenam bastante. Contracenamos bag. A história é bag além de vertida. Vocês vão gostar, porque o enredo tá bem legal. A Gigi e a Maria vêm selando essa paz que vocês aí, né? Ainda não vêm, mas a gente já tem. Mas vem com essa paz de um jeito muito delicado e muito dócil. A Gigi é uma personagem que traz toda a doçura. Mesmo tendo uma vida muito sofrida e muito dolorosa. É um personagem que eu me dediquei muito. Então acredito que vocês vão gostar bastante, viu, gente? Eu vou gostar muito. E Natália, BBB 23 chegando. Essa época do ano passado, o coraçãozinho tava acelerado, hein? Então, essa época do ano passado, eu tava sem expectativas. Porque eu já me inscrevi outras vezes e não tinha dado certo. E por eu já ter participado dos mesmos processos, então eu tava mais assim, tranquila. Tão que eu não organizei nada, não fiz nada pra entrar na casa. Até no momento que você tá na casa. Eu fiquei em pânico, eu queria ligar pras pessoas, mas não podia ser desculpaço de casa. E foi bem legal. Mas olha, eu confesso que bate uns filminhos nessa hora, viu? Ai, gente, eu não acredito que eu vá falar isso, mas dá vontade de estar lá dentro de novo. Você tá aqui no dia. Dá vontade, né? Depois que eu só fui lá dentro, eu queria voltar. Queria voltar. É uma experiência única, você não vai viver aquilo em lugar nenhum. Realmente, o BBB, ele transforma a gente em todos os sentidos possíveis. Eu nunca mais gostei. A Natália, que eu entrei ali, eu confesso que eu saí de lá muito mais, assim, madura. Me conhecendo melhor, sabendo muito bem, né? Sobre as minhas sombras, sobre os meus lados vulneráveis, sobre os meus fracassos. E também sabendo me acolher mais. Então, foi uma experiência deliciosa pra mim. Se você pudesse dar uma dica pra alguém que vai entrar, uma coisa que você só descobriu porque você participou, o que seria? Olha, a minha dica envolve várias dicas. Então, vamos lá. A dica é convir em você. Acredite no seu coração, mas seja racional. Entenda que você entrou sozinho, você vai sair sozinho aí dentro, não tem amizade. É você por você. Então, assim, esteja frio, calculiça. É, reflita bastante. Se for mulher, principalmente, não se relacione. Porque não tem o mesmo peso e a mesma medida pro homem pra mulher. Infelizmente, a gente sabe disso. E assim, não se desgaste por coisas que, infelizmente, quando você passar daquela porta, não vão existir mais. Mesmo que você acredite que aquilo poderia durar pra sempre. Você se arrependeu de ter se relacionado? De ter se permitido a se relacionar? Hoje, gente, eu confesso que eu não quero nem trocar no assunto. Claro. Mas, assim, o meu conselho pras mulheres seria foque em você, foque no seu jogo. Esqueçam amizades, esqueçam qualquer coisa. E foca no seu prêmio, tá? Porque eu confesso que lá dentro eu me perdi muito. Quando eu esqueci do meu valor, quando eu desacreditei de mim, quando eu coloquei em jogo o meu potencial. Quando eu me achei fraca, sabe? Isso me tirou do meu jogo. Então, assim, não desacreditei em você. Se olha no espelho, toda sugestão é você acordar e falar, eu sou foda. Eu acredito em mim e eu vou conseguir chegar na porra dessa final. E vamos lá! Uau!